Música Amiga suas loucas, no último mês do ano o tiro final, a gente vai fazer um avião cair aqui agora nesse plantão Porque dona Majussa, mas vem aí, totalmente repaginada e remodelada com o picuman preso Toda trabalhada no roxo barney, e aí Majussa louca, me conta Mãe Juliana, querida, o réveillon só é dia 31, já foi toda de branco, trabalhada no espiritismo Calma lá, né querida, close errado, close errante seu, tá? Mas vamos ver o que interessa, né? A minha retrospectiva para esse ano de 2016 que é catastrófico E eu vou deixar mais catastrófico ainda Gostaria de avisar que 2017 não vai entrar, vamos ter 2016 parte 2 O terror continua, bye Maju Summers, né? E vamos às previsões do que vai rolar nessa minha retrospectiva, né? Madonna, a mulher do ano de 2016, qual a novidade nenhuma, né? Neide arrasou com seu novo álbum Gaga cagou no maior com o disco Joana E a dela engordou 300 quilos e sumiu do mapa, né? O top 10 do Brasil do Spotify é um nojo e uma sofrência só Pelo amor de Deus, né? Avião, tudo de papel nesse país, não adianta, né? Vocês estão vendo aqui esses B de babado É muito babado que vem em 2016 parte 2 Vocês não podem deixar de me acompanhar Queria aqui fazer minha homenagem para aqueles que partiram para o plano superior, né? Como Tereza Raquel, Elke Maravilha, Cabo Ipeixoto e Fofão E as gringas Prince David Boa e Peter Burns Eu estou chorando lágrimas de crocodilo até agora De tanta gente, do bem que morreu E tanta desgraça que continua aqui nesse país Como eu sei que vocês não tomam fosfosal e tem uma memória de cocô Eu queria lembrar pra vocês que esse ano já passou a Olimpíada Rio 2016 Alguém lembra? Porque a gente teve uma ofertose Eu não aguentava mais ver a Olimpíada durante 45 dias, né? Depois veio a tal do Pokémon GO Que graças a Deus desapareceu, né? Não deu muito certo pelo que eu estou vendo, né? Game of Thrones, graças a Deus também Estou esperando uma série nova Porque eu também não aguentava mais E a Donald Trump quase roubou a cena agora Mas também a gente está caladinha Esperando ela entrar em 2016 parte 2 Para ver as cagadinhas que ela vai fazer Se 2016 parte 1 foi dark, punk e sombrinho Vocês não sabem o que te esperam, queridinhas Em 2016 parte 2, né? Pois em Goiânia, em Manaus e em Recife Vão abrir 21, 23 e 22 boates de música pop Pop com drag tocando versão original no Play Pulse, né? Eu posso ver aqui no mapa que as clubbers vão tentar fazer uma dança da chuva Até o domingo Deixando isso aqui tudo encharcado Para tentar tirar o pop de circulação Mas não vai rolar Pop é dominativo em 2016 parte 2 E ainda temos duas bombas Calypso deve voltar E é o Chan também Mas o gata chama o táxi Vamos fugir para as montanhas Gata, até nas montanhas vão estar tocando pop Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto